Música Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Programação Orientada a Objetos nesse terceiro período do curso técnico em Informática. Meu nome é Giovanni Frossar Teixeira e sou formado em Ciência da Computação com o mestrado em Informática, ambos pela UFES. Atuo no UFES desde 2006, sempre em disciplinas relacionadas à área de Programação. Já atuei em sistemas da Excelsa, CST, Baneste Seguros, Águia Branca, entre outros. Já atuei também como professor ou eu, o tutor, especialista nos seguintes cursos. TADS, Tecnólogo em Análise de Aumentos de Sistemas, Licenciatura em Informática, após EPT e no Técnico de Informática. Nessa nossa disciplina, você conhecerá os conceitos de Programação Orientada a Objetos e ao final da mesma, você deverá ser capaz de desenvolver um sistema visual com janelas e acesso a banco de dados. Você fará duas provas, valendo 26 pontos cada, e os demais 48 pontos estarão distribuídos em atividades à distância nas semanas em que a disciplina irá transcorrer. Você ainda terá uma semana de recuperação que ficará aberta durante o transcorrer da disciplina e que vale 10 pontos extras. Para conseguir a aprovação, basta conseguir nota maior ou igual a 60 pontos na soma de todas as atividades. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base Java Ensino Didático de Sérgio Fugieri e Java como Programar do Datum. É importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Cada semana foi cuidadosamente preparada para uma certa quantidade e nível de conteúdo. É fundamental se adaptar ao ritmo de estudo necessário o mais rápido possível. Qualquer mudança nos prazos pode comprometer todo o planejamento desenvolvido. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a todos vocês.